oi eu tava usando meu celular e eu vim fuçar nele aqui nessa configuração aí eu vim aqui nesse versão android, tentei clicar, não abri, eu insisti aí para minha surpresa apareceu esta foto não sei o que significa não sei o que parece ser algo satanico sei lá então é isso